Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pecuarista José Luiz Galvani, a quem a gente cumprimenta, mais conhecido como Zecão. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Grupo RCN. Eu agradeço muito o convite e espero que o que eu penso e as minhas observações sejam positivas no debate e na elucidação do que está acontecendo na nossa região. Zecão, como que você, quanto pecuarista, analisa a instalação de mais uma indústria de celulose nesta região e o avanço do eucalipto aqui na Costa Leste e Mato Grosso do Sul? A pecuária vai resistir ou não a esse avanço? Ana, então, eu sou um caso, minha família, no caso, nós somos um exemplo de imigração. Então, nós não somos mais pecuaristas de bovinho ou cultura de corte. A gente é... nós arrendamos e fizemos parceria com a nossa propriedade com uma das grandes empresas do setor. Mas hoje eu sou representante comercial. Então, eu julgo, né, eu observo muito, tento observar muito o que está acontecendo na região, até porque eu ando bastante, né, eu visito muito meus clientes. E, na minha opinião, nós temos uma diminuição, um impacto imediato, é uma diminuição quantitativa absoluta, vamos dizer, em número de animais. Mas eu tenho a opinião que isso não está, não reflete na diminuição, assim, muito intensa na oferta de animais para serem abatidos. Por quê? Quem está... existem alguns casos. Aquele pecuarista que está arrendando a propriedade inteira, esse realmente sai do mercado. Mas existem vários pecuaristas que arrendam ou fazem parceria de uma parte da terra dele. E ele vai fazer uma pecuária muito melhor, porque vai ficar mais capitalizado, vai trabalhar com um pouco mais de folga financeira, no restante. Então, ele melhora a tecnologia da sua atividade, no caso, a pecuária, a bovinocultura de corte. E, ao mesmo tempo, aquele que está por fora da área de ação das empresas, ou não quer, ele, na minha opinião, é beneficiado porque o mercado tem se regulado. Nós estamos, por exemplo, saindo de um período de depressão de valores do rebanho bovino. Está muito ruim. Estava, estava. Está começando a melhorar. E isso, na minha opinião, as florestas, o eucalipto, as indústrias de celulose, elas causaram benefício para a pecuária de corte, porque elas regularam mais o mercado e nós não tínhamos diversificação na nossa região, toda a costa leste. Hoje nós temos essa diversificação que eu acho fundamental na renda do produtor rural. E dá uma regulada no mercado. Então, se nós tivéssemos na região aquele número de animais de 15 anos atrás, qual seria a situação de mercado hoje? Com certeza seria mais depressiva. Os preços seriam mais baixos. Então, eu vejo como tem um primeiro impacto que você começa a falar nossa, vai acabar. Não, não vai por algumas questões de números também. Nós temos, por exemplo, no município de Três Lagos, em torno de um milhão de hectares devemos estar aí em torno de 250, 300 mil hectares com florestas. Acho que em torno de 270 mil hectares. Inocência que está sendo a grande notícia. São 640 mil hectares, se não me engano. Em torno disso, essa indústria vai precisar de 300 mil hectares, 290 mil hectares, foi noticiado ontem. Mas isso não vai ficar só a inocência. Isso vai abranger Três Lagoas, vai abranger, pode abranger um pouquinho de Paranaíba. Isso é dividido, é pulverizado. Então, a maior área ainda da região, a grande maior parte vai ficar na pecuária. E aí, de novo, eu vejo como uma grande oportunidade do pecuarista de bovinos de corte melhorar o que ele está fazendo. E isso está acontecendo. Como eu falei, eu sou representante comercial, eu ando e eu tenho sido testemunha disso. Bom, a gente sabe que, por exemplo, a Água Clara, essa região também, né? Boa parte da sua área também está hoje servindo para o plantio do eucalipto. Um exemplo é a própria Bracel, que tem fábrica no estado de São Paulo, lençóis paulistas. Hoje ela compra madeira aqui, inclusive já está até plantando também nessa região de Água Clara. Então, a gente vê que vai haver esse avanço do eucalipto. Mas você acha que é possível, então, ainda conciliar, manter os dois? Ainda com parte da sua área com o eucalipto e parte ainda para a pecuária. Agricultura, essa região, praticamente não mantém, né? Desde a chegada das indústrias de celulose, da plantação do eucalipto na década de 90, a agricultura nessa região já não é o forte. Sempre foi mais a pecuária mesmo, né? Sim. Aí você tocou em dois pontos bem legais. Nós temos um problema com a agricultura, embora tenhamos aqui uns heróis da resistência, aí um pessoal que está fazendo e está conseguindo ter sucesso, a duras penas, mas está conseguindo, de distribuição de chuva. Esse é o grande problema da nossa região. Mas nós temos um nicho aqui muito interessante, que são os pivôs. A irrigação chegou, chegou com força, está sendo muito incentivada por financiamentos. Então, eu vejo a nossa região como uma nova fronteira agrícola também, onde tem os pivôs. Isso já está crescendo num ritmo impressionante, mas isso vai acontecer, é uma notícia boa. com relação à entrada de novos atores, grandes atores no mercado. Também eu vejo com bons olhos, porque nós tínhamos dois, hoje nós temos quatro na região. Os valores de remuneração da terra subiram, não é? E, de novo, eu observo em clientes, o ideal, por exemplo, a minha família não fez por dimensão, a nossa propriedade não é grande, a gente não ia por questões familiares, a gente não conseguiu, não pôde fazer isso. Mas quem puder colocar uma parte junto às grandes empresas, arrendar ou fazer parceria, e continuar com a pecuária, esse é o ideal. Você fica com a diversificação, com duas atividades, e você melhora a pecuária que você está fazendo. Por quê? Porque a parceria, o arrendamento com as empresas florestais, a gente proporciona uma vida financeira mais tranquila. O pecuarista precisa vender todo mês para honrar os compromissos. E aí você fica com mais capacidade de investimento. É dessa forma que eu vejo. Então, eu vejo coisas positivas, eu não vejo antagonismo entre floresta e pecuária, não. Eu acho que o ponto de equilíbrio vai chegar. Exato, porque a gente sabe que não é fácil também manter uma propriedade rural, tanto na parte da agricultura, como você colocou, da própria pecuária também. E é claro que é muito mais rentável hoje você arrendar a sua terra ali para essas indústrias, todo mês vende, sem muito trabalho, né? Então... É, existe esse fator. Olha, eu sempre digo, Ana e o pessoal que estiver assistindo, não tem receita de bolo para o produtor rural. Cada um tem que analisar a sua situação, encontrar o seu caminho. E de maneira que não dá para você falar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho assim, eu vejo com bons olhos, acho que todos os produtores rurais da região que estão, que têm propriedade na abrangência dessas indústrias, né? Lógico. Tem uma grande chance de melhorar a vida, sabe? Eu vejo como uma questão assim. A pecuária que você citou, realmente nós tivemos nos últimos dois anos aí uma movimentação de alta de tudo, né? Inflação em tudo, mas especificamente nos insumos foi absurdo a alta dos insumos, muito grande, e isso está dificultando muito. Principalmente os investimentos. A mantença já é difícil, mas quando você vai investir, você vai adubar, você vai construir estrutura, é muito complicado. Voltando, de novo. E aí, talvez, essa diversificação proporciona o investimento. Pois é, e tem a questão também, o que facilita muito, eu até falei ontem, a vinda desses grandes empreendimentos, dessa plantação de eucalipto para Mato Grosso do Sul, justamente até o preço do hectare em Mato Grosso do Sul, que ele é muito mais barato se comparado ao estado de São Paulo, né? A terra aqui é mais barata do que a terra no estado de São Paulo. Então, compensa mais investir aqui. Tem a mão de obra também, que é mais barata aqui em Mato Grosso do Sul, se comparada ao estado de São Paulo. Então, tem todo, né? É um critério para definição da instalação dessas indústrias. Aqui no estado, Mato Grosso do Sul é plano, é um estado propício para a plantação do eucalipto, diferente de outras regiões. Por exemplo, o estado de São Paulo, lá, é complicado para se plantar, e é por isso que a própria Bracel está investindo no plantio aqui. Tem a questão de logística também, né? Sim, então, você vê, o mercado vai se ajustando, né? Interessante o que você está falando também. Num primeiro momento, quando a Bracel, lá em Lençóis Paulistas, a gente teve notícias, nossa, como é que vão plantar aqui, né? Então, é mais barato eles plantarem aqui, uma remuneração que é boa para a nossa região, e levar madeira para lá. No primeiro momento, a gente assusta. Como o movimento que a gente está falando aqui de aumento, de expansão. Eu estava comentando um pouco antes, que essa expansão agora, ela é muito mais significativa do que na primeira onda, quando nós tínhamos, se instalou a Fibra, agora a Suzano, depois veio a Dourada, agora não. É uma coisa muito maior. Eu, como vendedor de insumos para a pecuária, para a bovinocultura de corte, e algumas outras atividades, eu teria que estar muito assustado, porque, poxa, vai acabar o meu mercado. Realmente, eu já perdi bastante da minha carteira, mas eu tenho que buscar outros. Então, eu aposto muito no ajuste e no equilíbrio. O mercado, ele vai encontrando pontos de equilíbrio. As coisas, elas vão se ajustando. Vai se regulando. Às vezes demora um pouquinho, mas vai se regulando. Mas é isso, a Bracel está aí, forte, arrendou. Agora, nós temos a Aralco, o grupo chileno aí. O Dourado, provavelmente, vai duplicar, só acabar o embrólio jurídico que eles estão. O Estado fala até num plano que foi lançado, que Mato Grosso do Sul tem capacidade para 8 milhões de hectares de produção de celulose. Na verdade, 15 milhões. Hoje, está em torno de 8 milhões. Então, comporta, segundo o próprio secretário, mais duas unidades de celulose do porte que está em construção em Ribas. Então, a gente vê que ainda vai ter muitas florestas por aí, né, Zecão? Esse é o número que eu já fico um pouco mais assim. Opa, vamos pensar nisso. 15 milhões de hectares, né? Porque hoje, eu acho que ainda está muito, vamos dizer, a coisa está equilibrada. Nós temos, na Costa Leste, aproximadamente 5 milhões de hectares. Eu acho que no Estado inteiro, nós devemos ter hoje 1 milhão e 200, de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300, 1 milhão e 300 mil hectares. Então, você vê que os números mostram que não há, assim, uma predominância ainda, não. É. E o Estado, acho que está fazendo, o governo estadual está fazendo isso muito bem, porque ele está distribuindo essas indústrias, né? Não deixou concentrar mais em Três Lagoas. E se houverem próximas, eu acho que não devem ser aqui mais, talvez, né? Ele está tentando que não se concentre tanto num município só. É, porque, na verdade, o maciço florestal tem que estar próximo à fábrica também para compensar a questão logística, né? Tem tudo isso também, né? Enfim. Mas, Zecão, aproveitando a oportunidade, é que a gente está falando de obras, porque a gente sabe que essas indústrias de celulose têm, claro, os impactos negativos, mas têm os impactos positivos, geração de emprego, economia, a gente viu o quanto que Três Lagoas melhorou com a chegada dessas indústrias, né? E tem também investimentos na zona rural, nessas estradas, por conta desses empreendimentos. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, o governador vai autorizar a pavimentação da MS 320, mais um trecho, né? Que era uma reivindicação antiga de vocês, produtores rurais, né? Nossa, 320, primeiro a 112, né? Que a gente teve uma luta muito grande para que fosse pavimentada. E agora, 320. Olha, eu vou contar uma história, a propriedade nossa está na 320. Rapidamente. Eu não nasci em Três Lagoas, eu sou de Mirandópolis, mas moro aqui há quase 30 anos já, né? Meus filhos são nascidos aqui. Quando eu tinha 8 anos, nós estávamos na MS 320, estava com o meu avô. Aí eu falei, eu sou de 1965, então isso foi em 73. Aí eu disse para o meu avô, estava ruim a estrada, encravamos. Falei, vô, daqui a 10 anos eu vou tirar a carta. O que a gente falava tirar a carta era tirar a habilitação. Ele falou, é. Daqui a 10 anos essa estrada vai estar asfaltada? Ele deu uma paradinha, deu uma pensada, falou assim, nossa, daqui a 10 anos nós vamos vir de Fusca aqui, né? Pois o meu pai faleceu em 2004, meu avô em 2008, daquela geração só está o meu tio vivo e a estrada não está ainda totalmente asfaltada. Nós estamos em 2022. Então você imagina a luta que é, né? Eu estou falando de 73, essa história aconteceu. E agora, né? E agora temos um trecho. Então nós estamos até com uma campanha, via Sindicato Rural, MS 320 totalmente asfaltada, porque são mais dois trechos. Né? É uma necessidade em todos os sentidos. Não é uma necessidade social, porque hoje, na sustentabilidade, o funcionário da propriedade precisa ter bem-estar. Então aquela, eu sou testemunha disso, a criança saía para estudar, tinha que acordar 4 horas da manhã e se fosse começo de linha e fim de linha, chegava 10 horas da noite. Então, como que uma criança vai gostar de estudar se ele sai 4 e meia da manhã de casa, volta 10 horas da manhã? Não tem jeito dele gostar de ir para a escola. É muito sofrido, né? E hoje melhorou muito. Nós temos a escola lá no Veracruz, né? Antônio Camargo. Escola Antônio Camargo. Mas ainda assim, para as propriedades mais distantes da rodovia, é sofrido. Então o asfalto proporciona esse conforto para os funcionários, né? Exato. Essa é a primeira necessidade que a gente pensa, né? E depois toda a questão de transporte, né? De viabilidade, né? De a gente transportar. Mas a gente tem fé que no próximo governo a gente consiga que o trecho fique pronto até o posto Veracruz. Maravilha. Zacão, eu quero agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, por a gente falar um pouquinho sobre esse setor. Obrigada pela sua presença. Só cumprimentar, Ana, dizer talvez para os pecuaristas, os produtores rurais estiverem escutando, eu tenho acompanhado bastante essa questão, que eu vejo com os melhores olhos as parcerias e o arrendamento com as indústrias florestais. Volto a dizer, é uma grande oportunidade que nós temos. Apenas que quando forem fazer os contratos, contratem gente para assessorá-los, que entendam, né? Que tenham conhecimento. Nós estamos aprendendo a fazer esse contrato ainda e algumas questões nós precisamos amadurecer contratualmente. Então é importante, porque são contratos longos, de 14 anos, então um pequeno erro pode ser muito ruim. Então é uma negociação, cada um vai fazer a sua negociação, né? Mas que se assessorem com pessoas do ramo, que entendam bastante desse mercado. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído aí para as informações sobre o que está acontecendo. Com certeza, a gente que agradece, viu, Zacão?